Ah, um gemado por um besou, oh, quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo. Jesus, não sou mais como era, eu sei, tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Agora que eu tenho Cristo. Agora que mudou meu ser. Nunca deixarei de louvá-lo, não, 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 até que ele venha me buscar. Tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou. Livrou-me da escuridão. Nos livrou-me da escuridão. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Que Deus seja louvado. Pastor Carlos França canta com aí a nossa orquestra, acompanhado da nossa orquestra, dois hinos da harpa cristã. Nós estamos diante do nosso Deus, na presença do nosso Pai, nesta noite. Um pouco fria, né? Mas, aqui é o lugar chegante. Aqui é o lugar onde o calor do Espírito do Senhor nos ajuda. Amém, igreja? E sairemos certamente abençoados pela palavra do nosso Deus. Pastor Carlos França. Não, não. Como você sentiu? É. 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 Meus irmãos, a paz do Senhor. Agradecer a Deus por nos conceder a oportunidade de estarmos aqui para juntos adorarmos o nome do nosso Deus. Vamos adorar ao Senhor, sete, da nossa harpa cristã. As horas que passo Pensando em Jesus As trevas desfaço Buscando a luz Que horas de vida Tão doces pra mim Jesus me convida Deus suba pra si A vida voando Sem nenhum temor Acima buscando Do véu o amor Que doce ventura Que aspecto feliz E nova natura Minha alma bendice O mar obramido Da brisa o langor A ave o carpido De doce amor Que falam sentidos Acordes dos céus Que trazem aos ouvidos Os hinos de Deus Minha alma ansiosa Já quer percorrer A seda gloriosa Que eu hei de ver Que coisa tão bela Ó que doce em véu Jesus me revela Mistérios do céu Glória a Deus Glória a Deus Louvado seja Homem do nosso Deus Bom é louvarmos ao Senhor Bom é estarmos na sua casa Adorando o seu santo nome Continuemos irmãos Com mais um louvor Hino de número 122 122 Glória a Deus Fogo divino Clamamos por ti Vem lá do alto Vem desce aqui Ó vem desperta-nos Com teu fulgor Vem inflamar-nos Com o teu calor Desce do alto Bendito fogo Desce poder celestial Desce do alto Bendito fogo Vem chama Vem te constar Desce espírito Consolador Desce e enche-nos Desce em chinos De santo amor Desce ao mundo Nos mostra Jesus Dá-nos poder Vida, graça e luz Desce do alto Bendito fogo Bendito fogo Vem chama Vem chama pentecostal Arde em minha alma Ó chama de amor Arde em meu peito E dá-me valor E dá-me valor Consume Consume Todos os restos Amém. Bendito fogo, em chama pentecostal, amém. Os irmãos, a paz do Senhor Jesus, da igreja para que se coloque em pé, nós faremos nesta oportunidade a oração da fé, vamos apresentar os nossos amados que temos conhecimento, que carecem orações dos santos. Temos aqui um pedido, oração pela irmã Cristina, vai passar por uma cirurgia e carece das orações dos santos, relembrando também aos irmãos para intercedermos pelo pastor Edmilson, e tem uma forte dor no quadril, passou por uma cirurgia e necessita de intercessão. Vamos orar também pela irmã Alaide, não nos esqueçamos do pastor Luiz Matias, a irmã Toninha, sua esposa, pastor Eliezer, bem lembrado, pastor Urbanessa, os irmãos do pastor Rubens, Alberto Luiz, oração pelo pastor Levi Pereira Gomes, que está em recuperação, mais irmãos que tenhamos conhecimento, quem mais deseja fazer uma menção especial, quem necessita das orações dos santos, eu e a minha casa carecemos da intercessão dos salvos. Vamos então, meus irmãos, elevar a nossa voz ao nosso Pai amoroso, e Ele há de ouvir o nosso clamor na noite deste dia. A oração da fé, a oração de um justo, pode muito em seus efeitos. Oremos. Pai de amor e de bondade, Deus de toda glória, Deus de toda virtude e poder, em cuja presença estamos, nós rendemos ao Senhor osanas e louvores nesta hora, meu Pai, pela Tua misericórdia e bondade sobre cada um de nós, que nos trouxe, Senhor, ao Teu santuário para aclamarmos e permanecermos em vigilância, em oração em Tua presença. Deus de bondade, Deus de poder, Pai das luzes, Pai da glória, derrama dos altos céus as bênçãos, da saúde sobre o Teu povo, prando os enfermos, os doentes, visitando, Senhor, os Teus amados que aqui foram citados. Alcança com a Tua mão, Tua boa mão, ó Pai, e sara nesta noite, cura nesta noite. O Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E nós Te pedimos, ó Filho de Davi, tem misericórdia, tem piedade, tem compaixão. Alcança, meu Deus, agora, curando, libertando, restaurando, devolvendo a vitalidade e o vigor. Abençoe estes amados, meu Pai, visitando os hospitais, nos lugares, Senhor, onde os Teus servos estão acamados. E isto, ó Pai, nós Te pedimos com humildade, sabendo a nossa condição de servos, e que o Senhor é Deus soberano sobre todas as coisas. Assim pedimos na autoridade do nome, que é sobre todo nome, e que o Senhor derrame a Tua virtude, para responder a nossa petição, em nome de Jesus Cristo, mais uma vez, e o povo de Deus diga amém. Amém. Acadeirai-vos, irmãos. Gostou, mestre? Vamos ouvir o presbítero Adilson, nosso irmão, que acompanha a caravana com o pastor Antônio Larentes. Onde está o servo de Deus? Presbítero, irmão Adilson. Amém. Está aqui à frente. E logo após o irmão Adilson, nós já ouviremos o coral da igreja. O Adilson já esteve conosco aqui na ceia, numa oportunidade, e cedo da casa também. Glória a Deus. Salve aqui, gente, com a paz do Senhor. Amém. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez, pela confiança do pastor de nos ceder esse espaço. Vou pegar um pouco de água aqui, pode? É. Nossa, eu só gostaria de falar. Aconteceu algo tão interessante comigo hoje. Estava com o meu filho em casa. Aproveitar para descansar. Estava com o meu filho em casa e... Abri um chocolate e dei para ele. Falei assim, ó, pai, não te dá nada mesmo, vou te dar um chocolate. Aí ele falou assim, como é que você fala isso, pai? Você me dá o que eu preciso. Você já me dá amor, que é o que eu preciso. Eu quero dizer isso para você nesta noite também. Deus já dá o que você precisa, que é o amor dEle. A gente não precisa de outras necessidades, a não ser o amor de Deus para a nossa vida. Eu quero louvar o seu cristiano, que faz parte do meu CD. O milagre vai acontecer, porque Deus está presente aqui. Aleluia. Obrigado por tua presença neste lugar, Senhor. Hoje eu vim aqui Pra te adorar, Senhor Não quero te pedir Quero te dar louvor Venho me de amar Diante do teu altar Nada vai me impedir Oh, Deus Eu estou aqui E o milagre vai acontecer Receba de Deus Receba de Deus Porque Deus está presente Aqui A tua voz Eu quero escutar Tua santa unção, meu Deus Eu quero sentir Eu quero sentir Eu já posso sentir a tua presença, oh Deus Aleluia Hoje eu vim aqui Pra te adorar, Senhor Pra te adorar, Senhor Não quero te pedir Quero te dar o meu melhor Quero te dar o meu louvor Venho me de amar Venho me de amar Porque Deus Porque Deus está presente Aqui A tua voz Eu quero em todo tempo, Senhor A tua santa unção Eu quero sentir Oh, Deus Faz o milagre, Senhor Senhor Aqueles que necessitam, Senhor De algo impossível, oh Deus Tu és o Deus Que contempla qualquer situação, oh Deus Oh, Jesus Oh, Deus Oh, Deus E não há nada igual Ao que eu sinto dentro de mim Um gozo transcendental Uma paz que não tem fim Eu sei que ao meu redor Tem anjos Milhares de anjos a me proteger Sei que é o teu cuidar Ó, Deus Oh, Deus Eu estou nas tuas mãos E o milagre vai acontecer Sabe por quê? Porque Deus Porque Deus está presente Aqui A tua voz Eu quero, eu quero escutar, Senhor A tua santa unção A tua santa unção Já está neste lugar E o milagre vai acontecer E o milagre vai acontecer E o milagre vai acontecer Eu quero, eu quero escutar Tua santa unção Eu já posso sentir Tua santa unção, oh Deus Deus Eu posso sentir Senhor Tua santa unção Eu posso sentir Neste lugar Tua santa unção Eu posso sentir Aleluia Agradeço a oportunidade em nome de Jesus Meus irmãos, ouçamos o nosso coral Apresentar para o Senhor um louvor Depois as nossas irmãs E com o cântico das nossas irmãs Participaremos do ofertório E já ouviremos a palavra do nosso Deus Diga após mim, a vitória é nossa A vitória é nossa Está fraco, a vitória é nossa Pelo sangue de Jesus Amém Irmão Elias, só um minuto Quero apresentar o pastor Gilmar Que está conosco Deus abençoe, é de casa né Gilmar? A igreja está à disposição Deus abençoe o companheiro que está do seu lado também Apresento a caravana que veio de Vila Alpina Fique em pé, por gentileza Os obreiros, pastores Acompanhando o pastor Antônio Laretes Faço menção Pastor Hélio Dias É o primeiro vice-presidente lá da igreja Do campo de Vila Alpina Pastor Hélio Dias É crente desde a fundação do mundo, irmão Porque eu conheço o pastor Hélio Hein, pastor Hélio Há quantos anos? Há quantos anos, né pastor Laretes? Homem de Deus Homem desse jeito há muito tempo E não muda E não vai mudar até o arrebatamento Amém, igreja? Pastor Hélio é uma benção Nós amamos muito o pastor Hélio Dias Pastor Paulo Terceiro vice-presidente do campo Pastor Carlos França A missionária Adriana Que acompanha a sua esposa Pastor Santana Aliás, está por aqui Está no coral Vai cantar no coral Evangelista Cabral Está o Cabral, Deus abençoe Evangelista Chirlônio Cadê o Chirlônio? Aqui o Chirlônio Deus abençoe Presbítero Eliade E do pastor Timóteo Timóteo Carlos Lúcio Há muitos anos, né? Deus abençoe Foi vice lá de Vila Alpina O pai do Eliade Presbítero Germano Deus abençoe Presbítero Maurício Presbítero Marcos Presbítero Sidney Deus abençoe Presbítero Adilso Que acabou de cantar E o presbítero Zezé Deus abençoe, irmão Zezé É sogro do pastor Paulinho E o pastor Cícero Silva Deus abençoe Que está ali do lado Do irmão Sidney Como é que a igreja Vai cumprimentar Esses ilustres irmãos Dizendo Em vindos Em nome de Jesus Amém E o pastor Antônio Larentes Antônio Larentes Pastor Antônio Larentes Homem de Deus Presidente da igreja Lá, São Leia Deus Em Vila Alpina Uma bênção Na minha vida Nós tributamos Ao Senhor Glórias E também dispensamos Honra ao pastor Larentes Ele foi para a minha vida Um grande instrumento de Deus Se eu estou aqui Neste púlpito Ocupando este púlpito Há 24 anos Deve-se a Deus A Jesus Ao Espírito Santo Ao pastor Manuel Ferreira E ao pastor Antônio Larentes Pastor Abner Não posso deixar de citar O pastor Antônio Larentes Que ele pastoreava esta igreja Antes de nós estarmos aqui A linha sucessória De pastores aqui Ele foi o terceiro pastor Primeiro o pastor Eliel Depois o pastor Eliúde Amaral Soares E pastor Antônio Larentes E finalmente Dia 4 de agosto De 91 Nós assumimos o pastorado E estamos até aqui Ele está lá em Vila Alpina Também Neste mesmo tempo Fazendo um grande trabalho Consolidou o campo O pastor Antônio Larentes Assumiu a igreja de Vila Alpina O campo de Vila Alpina Não sei se eu posso dizer Na época estava ferido Era um campo ferido Vindo de uma divisão Depois de algumas dificuldades E a obra consolidou A obra se estabilizou Cresceu A gente fica feliz Eu quero fazer aqui o registro Pastores e obreiros Que entrem e saem de igreja Não faça isso Procure ter perseverança Direção do trabalho Firmeza O pastor não é para estar Seis meses em uma igreja Oito meses em outra Não Seja firme e perseverante Que Deus vai te abençoar Amém igreja? Pastor Larentes é um grande homem de Deus A nossa convenção Líder da nossa convenção Aqui no Estado A gente fica muito honrado com isso Aplauda o senhor pela vida Pastor Antônio Larentes Pra Jesus é mais forte Repete aí Pra Jesus Deus abençoe Pastor Larentes Amém Deus abençoe Todos os irmãos Somos o coral da igreja E depois A nossa As nossas irmãs E a palavra Do nosso pai Amém A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Toma a minha vida agora, meu Senhor, faz de mim um instrumento de valor, não há nada que impeça o meu louvor, o meu louvor. Toma a minha vida agora, meu Senhor, faz de mim um instrumento de valor, não há nada que impeça o meu louvor. Toma a minha vida agora, meu Senhor, faz de mim um instrumento de valor, não há nada que impeça o meu louvor, não há nada que impeça o meu louvor. Sim, eu sinto o seu poder, me encher este lugar, seu Espírito de Deus, venha me tocar. Eu sinto o seu poder, me encher este lugar, seu Espírito de Deus, sinto o seu tocar. Toma a minha vida agora, meu Senhor, faz de mim um instrumento de valor, não há nada que impeça o meu louvor. Toma a minha vida agora, meu Senhor, faz de mim um instrumento de valor, não há nada que impeça o meu louvor. Toma a minha vida agora, meu Senhor, faz de mim um instrumento de valor, não há nada que impeça o meu louvor. Toma a minha vida agora, meu Senhor, faz de mim um instrumento de valor, não há nada que impeça o meu louvor. Toma a minha vida agora, meu Senhor, faz de mim um instrumento de valor, não há nada que impeça o meu louvor. Toma a minha vida agora, meu Senhor, faz de mim um instrumento de valor, não há nada que impeça o meu louvor. Toma a minha vida agora, meu Senhor, faz de mim um instrumento de valor, não há nada que impeça o meu louvor. Toma a minha vida agora, meu Senhor, faz de mim um instrumento de valor, não há nada que impeça o meu louvor. Toma a minha vida agora, meu Senhor, faz de mim um instrumento de valor, não há nada que impeça o meu louvor. Estenda as mãos para cá. Nosso Deus, nosso Pai, obrigado pela oportunidade que tivemos para cooperar na Tua obra, Senhor. Nunca venha a faltar o pão de cada dia no lar dos Teus filhos. Abençoa também a viúva e o órfão que o pão de cada dia não falte na mesa, Senhor, deles. Também os Teus servos que estão desempregados, as Tuas servas, provê o necessário. Abre a porta de emprego. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Todos digam amém. Ainda em pé, Pastor Antônio de Larendes. Nós queremos com muita alegria saudar todos os amados irmãos e irmãs com a gloriosa paz do Senhor. Agradecer a Deus pela oportunidade e privilégio que nos dá de estar aqui mais uma vez revendo os irmãos, conhecendo outros novos que chegaram. E agradecer ao pastor da igreja pela confiança de nos convidar, através do pastor Arthur, para estarmos aqui num culto do pastor. Esse é o culto do pastor, culto doutrinário, culto de ensino, culto que o pastor tem a oportunidade, mas ele passou para mim. Eu agradeço ao pastor Bittencourt, pastor Arthur, ministério. Muito obrigado. Ouvindo a Deus, irmãos, pela vida dos irmãos, pelo progresso deste campo, o campo que me desafiou ao aqui chegar, vindo de trabalhos pequenos. E aqui eu pude sentir, mesmo Deus que usa o pastor, uma igreja pequena, usando uma igreja grande, porque é dele a obra e não é nossa. Não depende da nossa capacidade, mas a Bíblia diz que a nossa capacidade vem de Deus. E ele nos direciona esta capacidade de acordo com a necessidade da obra. Eu louvo a Deus pelos irmãos que nos ajudaram aqui naquela época. E aproveito para agradecer os irmãos que nos acompanharam ali de Vila Alpina, trazendo a nossa igreja, saudação a esta amada igreja. E aproveitar os irmãos em pé para lermos os versículos aqui no Evangelho de São Mateus. nós queremos ler no capítulo 8. Nós queremos convidá-los para o versículo 5. A cura do criado Jesus, que é um centurião. Eu gostaria, não sei se os irmãos leem, de forma que o que você manda. Então eu vou ler e os irmãos me acompanham. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando, Senhor, meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldado as minhas ordens. Digo a este vai e ele vai, e a outro vem e ele vem. que é o meu servo faz isto, ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam, em verdade, afirmo que nem mesmo em Israel achei fé festa. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, como harão lugares à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino do céu, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Lhe haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião, vai-te, seja feito conforme a tua fé. Naquela mesma hora o servo foi curado. Amém? Nosso Pai eterno e querido Senhor, ajuda-nos, ó Deus, na exposição a tua palavra. Nós queremos sentir, ó Deus, o toque do teu espírito direcionando, ó Deus amado, aquilo que for necessário para o nosso entendimento nesta noite, nesta oportunidade, Senhor, dai-nos a tua graça, dai-nos o entendimento, abre a nossa mente, coloca na nossa boca a palavra que for necessária para este povo que está aqui, Senhor. Seja conosco no nome de Jesus para a tua glória. Amém. Podemos assentar, amados. Irmãos, nós queremos traçar aqui um perfil dentro deste assunto, trazendo aos irmãos uma reflexão aquilo que Jesus veio realizar. Há muitas passagens, muitos textos bíblicos que o povo ficavam abismados, ficavam admirados por aquilo que Jesus realizava. Jesus nunca foi um elemento eufórico, um avivalista, nunca foi um pulador, nunca foi um entusiasta, fez sempre grandes obras com poucas palavras, porque a palavra dele é poderosa. Glória a Deus. Encontramos muitos textos, muitas passagens que deixavam o povo muito admirado. A própria Bíblia diz muitas pessoas seguiam Jesus porque gostavam de ouvir as palavras que saíam da sua boca, porque ele os ensinava, os doutrinava, não igual os fariseus, mas ele tinha sempre uma palavra de vida. O próprio Pedro, oóstolo São Pedro, ele chega a dizer para Jesus, no meio de umas certas dúvidas, uma circunstância um pouco embaraçosa, quando Jesus pede para eles, se não pudessem aceitar o que ele estava falando, iam se retirar também. Jesus já tinha desviado a congregação toda com a mensagem do comer o pão e beber o sangue, o povo foi tudo embora. Quando ele olhou em volta, aquela multidão de Bethsaida que tinha comido pão, tinha se alimentado, quase cinco mil homens, fora as mulheres e crianças, estavam do outro lado do rio. Quando Jesus falou sobre comer o corpo dele, beber o sangue dele, desviou tudo. Irmão, nós temos que tomar cuidado no que fala, porque das vezes desvia os crentes, tudo, foi tudo embora. Jesus olhou, cadê o povo? Vocês, discípulos, apóstolos que estavam ali, e se vocês querem os retirar também, Pedro salta da frente e diz, para onde iremos nós? Com isso ele está dizendo, a gente teria vontade também de ir mesmo, mas para onde? Só o Senhor tem as palavras da vida eterna. O que está nos interessando é esse negócio de viver eternamente. Glória a Deus, admirados com o ensino, porém, com Arthur, nós falamos um pouco sobre admiração do povo, arrumarmos alguma coisa para trazer os irmãos do povo se admirando. Irmão, quando eu comecei a ler esse texto, eu vi uma inversão. Nesse texto, irmãos, nós temos uma inversão, porque aqui Jesus conseguiu encontrar um homem em que causou nele Jesus, nele o Filho de Deus, nele o Senhor dos senhores. Admiração! Jesus se admirou aquele homem. Talvez tenhamos mais algumas poucas pessoas com quem Jesus se admirou. Mas com esse centurião, o chefe de cem homens, fez um trabalho, trocou meia dúzia de palavras com Jesus, e Jesus diz aqui o texto que acabamos de ler, que Jesus ficou admirado. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que seguiam, em verdade vos afirmo, que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Glorifique a Deus, irmãos. A presença de Jesus, a história de Jesus, a vida de Jesus, os milagres que aconteciam, traziam confiança nas pessoas. Eu tenho por certo que este centurião não era um qualquer. Para tomar conta de soldado, irmão, soldado já é meio abrutalhado, natureza, a sua função. Agora o chefe dele tem que ser mais ainda, para poder tomar conta do soldado, né, tudo meio doido, treinado para cuidar das pessoas, quem vai chamar a polícia para um casamento, vai chamar a polícia quando dá briga, quando tem beberrão, quando tem confusão, quando tem, é que chama a polícia, aí a polícia tem que vir mais, mais forte ainda. e esse homem era o chefe, ensinava os outros a ficar bravo, ligado, e agora ele chega perto de Jesus, e diz, olha, um dos meus soldados, um dos meus servos, está doente, outro evangelista, diz que ele mandou uma caravana falar com Jesus, mas aqui, Mateus registra que ele falou, falou com Jesus, ele não pediu nada, disse, eu tenho meu cérebro, está em casa, doente, Jesus olhou para ele, disse, mas eu irei, e lhe darei saúde, assustou o centurião, ele disse, não precisa, chore lá na minha casa, eu não sou digno, de que o senhor entre debaixo do meu telhado, mas o senhor manda uma palavra, o texto aqui diz, manda uma palavra, fala o que o senhor quiser, fale uma palavra, e o meu criado, sarará, este homem tinha conhecimento profundo do que é autoridade, ele disse, eu tenho autoridade junto dos meus soldados, dos meus servos, eu mando um ir e ele vai, eu mando outro vir e ele vem, eu mando um outro fazer e ele faz, eu quero dizer para o senhor, diga alguma coisa, que o meu criado vai, sarará. Eu quero nesta noite, irmão, pensar um pouco com os irmãos sobre esta expressão que impressionou Jesus, que deixou Jesus admirado a ponto de Jesus olhar para os seus seguidores e dizer em verdade eu vos afirmo nem em Israel encontrei achei fé como neste homem. Irmãos, eu quero falar um pouquinho sobre isso. Não dá tempo de falar sobre um versículo cumprido. Eu vou falar sobre a fé. Um pouquinho sobre a fé. a fé e o seu conteúdo. A fé segundo o escritor aos hebreus diz que é a certeza de coisas que se esperam mas que não se vê é a convicção de fatos que não se vê. Portanto, irmãos, não é ter-se uma ambição. pessoa que ele ambiciona alguma coisa e ele passa a considerar aquilo uma fé. Tem fé que vai acontecer, tem fé que eu vou conseguir, tem fé que ele ambiciona um carro novo, ambiciona um posto, ambiciona uma posição e ele a ambição fica tão forte e ele passa a usar aquilo como fé. E ele usa essa expressão, eu tenho fé, eu tenho fé que eu vou conseguir, eu tenho fé que eu vou chegar lá, eu tenho fé que isso vai acontecer, eu tenho fé que tem uma casa igual essa, eu tenho fé, tem um carro do último ano, eu tenho fé, ele tem ambição. Fé não é ambição. Diga para o irmão, fé não é ambição. Fé também não é se ter um objetivo ou um alvo. E eu vou ainda além, eu vou dizer aos irmãos que fé não é a força do pensamento positivo, pegado até por algumas igrejas do nosso segmento. E se você pensar numa coisa e não tirar o pensamento daquilo, vai acontecer. Eu li um livro de um pastor, da grande igreja, que ensina isso. Você engravida a ideia, e aí vai cumprir, vai nascer. Quando chegar o tempo, vai nascer o que você quer. você pensa em comprar, ele usa até esse termo, você pensa em comprar uma bicicleta e não tire da cabeça, você vai comprar uma bicicleta e vai comprar uma bicicleta e daqui a pouco você compra a bicicleta. Fé não é isso. Isso é força do pensamento, doutrina, xin, xin, yu, e. Não é fé. O que é a fé bíblica? A fé bíblica, fé, nós queremos falar agora um pouquinho, é crer em algo específico que ouvimos a respeito de Deus. Em Romanos 10 e 17 diz a fé é adquirida pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Agora aqui você começa a comprar fé, irmão. Aqui está o mercado da fé. Aqui está a banca da fé. É fé que você precisa? Chega na banca aonde tem fé. Aquilo que mais lhe servir, use, porque a palavra produz fé. A fé o seu original é persuadir, é convencer, é conduzir ou é levar alguém a crer. a fé está muito ligado com o porém não é crer também. A fé te leva a crer. Então o que eu quero dizer aos irmãos que crer é confiar, é ter crédito. quando quando você emite um cheque que você tem lá no banco fundo, ou mesmo que você não tenha fundo, você tem limite, você tem crédito, você emite o cheque está na mão de alguém, qualquer pessoa, e ele vai no banco, sem você estar presente, sem o gerente saber quem está lá, olha para aquele cheque, pega a sua conta, tem fundo, tem paga. você pode receber um cheque de um irmão, de uma irmã, trocar com dinheiro com outro, porque é um documento de garantia, a fé irmão, é você dizer que já tem aquilo que ainda não chegou, mas você tem, é seu, há uma garantia, nós vamos caminhando mais um pouco aqui, já já nós vamos chegar aí onde a gente precisa, daí irmão, desta palavra crer, vem o vocábulo crente, quantos crentes tem aqui? Deixa eu ver irmão, tem pouco irmão, faz assim os crentes, ah, abana abana irmão, isso, você é crente irmão, ou é evangélico? é, tem que tá lembrando aqui, você é crente ou é pastor? é, irmão, irmão, teve um irmão que quase desviou o porteiro da igreja, chegando e perguntou pro irmão, irmão, é crente? mas falou, não senhor, irmão, sou pastor, 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 só pra quem quer entender, irmão, não tá na mensagem isso, não, daí o vocábulo crente, o que quer dizer crente? é aquele que crê, Timóteo diz que era filho de uma judia, que era crente, e que cujo pai era grego, lá em Gálatas nós temos a expressão de Paulo, sorte que os que são a fé são benditos como crente Abraão diga para o seu irmão, se você é crente, você é bendito é bendito esse é sua mente voltar sem falar nada para ninguém se você não for bendito que você será não precisa falar então vai comprando fé irmão vai comprando fé para você crer vai crendo para ser bendito e vai sendo bendito para ir orar para o lugar bendito seja um bem-aventurado seja um abençoado não porque você tem capacidade você tem posição nome título não irmão porque você é crente pastor pastor mas eu 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 criei em Jesus agora faz só 30 dias o senhor falou que aquele pastor lá ele é antes do fim do começo do mundo ele é mais crente do que eu não irmão ele é crente igual você é crente 30 dias pode chegar na posição dele em crença porque você crê no mesmo senhor que olha para você como crente não devemos ter fé a fé não devemos ter fé na fé fé não é objeto não devemos crer nas promessas como promessa não murmurem já chegamos lá mas porque tanto a fé como as promessas emanam são produzidas em Deus em Deus tenhamos fé em Deus é o que a Bíblia diz tendes fé em Deus está aí registrado Marcos 11 do 20 ao 24 você vai encontrar aquela situação Jesus Jesus passando o caminho ele viu uma figueira ele viu uma figueira bonitona figuerona grande bonita ele entrou por baixo muita folha muito galho e ele ficou olhando aquilo a figueira tinha sombra a figueira tinha beleza a figueira tinha frescura muita folha muito bonito um lugar para se descansar para se repousar Jesus ficou olhando tinha muita coisa naquela figueira mas ele não se interessou por nada daquilo que estava na figueira e ele começou a procurar um fruto e olha atrás numa folha não tem olha num galho não tem olha no outro não tem olha no outro não tem Jesus foi ficando bravo olhou bem para aquela figueira bonita cheia de folha aquele tronco aquele arbusto não é disse mais o que eu quero é um fruto e você figueira não dá nenhum fruto quero um fruto irmão Jesus não está vendo beleza que manho qualidade não tem gente que se fantasia todo não vou para a igreja irmão coitado do espelho sofre irmão porque não sai dali embeleza aqui embeleza lá embeleza lá aí Jesus vem procurar fruto não encontra encontra folha verdinha folha bonita galho bonito mas meu irmão ele quer fruto ele olhou para o figueira e disse nunca jamais terás fruto embora no dia seguinte Jesus fez questão de passar por ali e aquela figueira tinha morrido morreu a figueira irmão quando só tem folha e galho beleza formosura é fácil de morrer e eu quero dizer aos irmãos que aquela figueira teve a infelicidade de morrer e não ter filho porque o filho da figueira estaria dentro do figo porque é dentro do figo que está a semente que plantaria de novo e mesmo que ela morresse nasceria outra irmão há dentro de você algo que mesmo que você não exista mais aqui vai produzir filhos para o reino de Deus mas a fé ela tem um conteúdo eu quero facilitar aqui um pouco a interpretação dizer aos irmãos a fé é um canal de ligação entre o ser humano e Deus assim como um cabo eletricista aqui um cabo de fio fio 10 fio 8 fio 4 fio 6 fio trançado aquele cabo aquele fio ele tem a finalidade unicamente de trazer a eletricidade se tiver ligado lá no poste da rua aquele poste da rua ligado lá numa central aquela central lá no gerador que produz aquela energia vem de lá cabo aí liga um cabo no outro e ela passa e vem passando e daqui a pouco essa lâmpada acende mas ela deve ter um interruptor que se você cortar vai apagar então cabo não vale nada se não tiver ligado onde vem a energia para aquilo que ele foi criado ele é só o condutor como o cano d'água é uma coisa muito natural agora as irmãs e os irmãos estão sofrendo tremendamente porque de vez em quando lá na caixa geral eles fecham o registro você está cheio de cano em casa tem cano na parede vai para a torneira vai para a caixa de descarga vai para todo canto tem no chuveiro tem cano espalhado por todo canto mas se fechar o registro lá aquele cano não faz nada não resolve nada pode abrir a torneira aberta esqueci a torneira aberta mas tem água no cano não tem pode deixar aberta tem que fechar a torneira a hora que tiver água porque aquele cano é apenas o condutor da água ele sem água não vale nada irmão a fé se não estiver ligada na fonte não traz para você nada a energia que você sente fala língua estranha profetiza da glória a Deus da glória a Jesus está vindo da fonte não é sua mas vem de lá e sai daqui vai para lá de novo Jesus disse eu sou a luz do mundo se você estiver ligado nele de você também é a luz é a mesma energia que está aqui está aí o mesmo espírito que foi descido sobre Jesus acontece sobre você então este fio de ligação é um condutor diga fé que liga o humano divino que liga o divino no humano a fé é isso irmão mas sem fé é impossível agradar a Deus crente do condutor quebrado tem água até o registro fechou o registro parou a água tem muito crente irmão que está com registro aí registro do SPC registro na lá na na 42 na 37 tem registro em tudo quanto é lugar lá no cartório de proteção fechou o registro até ali chegou com a água ali o nome foi a lista dos devedores pesado na balança ah irmão está aqui dizendo pastor Bittencourt foi pesado na balança e foi achado em falta secou a água tem que ir lá resolver o problema o entupimento rachou o cano tudo que você recebe recebe no saco furado Deus abençoa você mas já saindo na porta já vazou tudo chegou em casa ligou a televisão pronto a mensagem sumiu fechou o registro cortou o fio do contato com e a sua fé ficou esquecida porque você ligou em outra tomada ligou em outro lugar agora faz poucos dias ligar parece que um cano errado sabésp e transmitiu doença para um monte de gente que pegaram água do esgoto e ligou direto na represa da água limpa aí a sujeira foi para todas casas irmão que você não seja um condutor de água suja não seja um condutor de água estanguinada não seja um condutor de coisas que desagrade mas glorifique a Deus e depois não use a mesma boca para falar palavrão para contar mentira você é um personagem que está ligado ao céu a fé não tem poder próprio não muda nada não faz milagre nenhum a fé não faz porém nos conduz a quem realiza a quem opera e a quem faz álio e nós nossas almas nossos espíritos nossas vidas precisam nós encontramos Pedro afundando lá na água quando ele viu que estava afundando Jesus disse mas você é um homem de pouca fé e Pedro olhou para Jesus e disse então o senhor acrescenta a minha fé irmão o caninho de Pedro estava muito fino estava passando pouquinho o contato simplesmente uma ondazinha maior entupiu o cano e Pedro afundou Jesus estendeu a mão e disse levanta ele levantou engrossou o caninho do Pedro e Pedro recebeu poder para ficar sobre as águas essa para o senhor aumentar a sua fé isto é colocar mais calibre na sua fé colocar um cano de mais intensidade que aguente mais que suporte mais que te leve mais para dentro de Deus e traga Deus mais para dentro de você numa quantidade maior numa potência maior nós precisamos agora lá na igreja colocar um ar condicionado e aí então vai para o ar condicionado e a primeira coisa que perguntaram é a voltagem tem luz elétrica lá tem qual é a capacidade nós temos 220 não dá não dá tem coisa irmão que a fé está muito pequena lá o nosso cabo de eletricidade só tinha 220 não podia tinha que colocar mais um cabo aumentar a voltagem porque mais de 220 já ia usar só só no ar condicionado há alguma coisa que você precisa receber irmão e primeiro precisa aumentar o calibre do seu condutor o milagre que você está querendo é maior do que a capacidade da sua confiança a confiança sua sua fé você acredita que Deus pode mas você fica meio em cima do muro eu vou orar e vou esperar até amanhã se ele não fizer eu vou no advogado eu vou no médico eu vou procurar os meus direitos ah irmão está muito fininho o seu cabo de comunicação se abrir esse cabo vai passar mais força mais energia e você vai dizer como apóstolo eu posso todas as coisas naquele que me fortalece por que porque eu sei em quem tenho crido e sei que é poderoso para conservar o meu depósito até aquele dia final glória a Deus Jesus disse que a fé para ser pode ser uma fé diminuta ele disse assim olha sua fé pode ser pequena como um grão de mostarda ainda assim para grandes milagres é que das vezes nem do tamanho do grão de mostarda mas nada nos será possível o que tem que ter é um princípio a fé sempre nos leva eu vou encerrar aqui a fé sempre nos leva para dentro de Deus diga para o irmão a fé nos leva para dentro de Deus comece a entrar dentro de Deus agora irmão comece a entrar dentro de Deus imagina quem é Deus o que é Deus imagina você dentro de Deus você dentro de Deus e Deus dentro de você Deus dentro de você irmão ninguém tentará acusação contra os ungidos do Senhor se Deus é por nós quem será contra nós não toque não mexa não perturba nem o irmão nem o obreiro nem o irmão que tem ligação com Deus Deus levanta do seu trono irmão quando ele sentir que o canal está sendo prejudicado por alguém que está querendo abafar sua fé e tirar sua fé e mexer com a sua vida espiritual o Senhor vem em socorro veio em socorro dos vasos que estavam lá na Babilônia a fé sempre nos leva para dentro de Deus e é nele que podemos todas as coisas é nele Jesus disse credes em Deus mas crede também em mim porque sem mim nada podeis fazer amém irmãos este centurião vou ler aqui o que um comentarista fala o centurião que pediu que Jesus curasse seu servo entendia claramente o significado de autoridade ele compreendia que da mesma forma como tinha autoridade sobre soldados que lhes eram subalternos Jesus tinha autoridade sobre as doenças quando o líder tem autoridade suas palavras tem muito maior peso qual é o peso da sua palavra irmão quanto pesa o que você fala quem dá ouvido as tuas palavras quem está aí para receber uma palavra a palavra produz fé quanto de fé o espírito de Deus pode provocar em você eu quero dizer aos irmãos que a fé ela produz coisas sobrenaturais nós temos a fé natural e a fé sobrenatural a fé natural irmão ela traz confiança e a fé sobrenatural traz crença por exemplo eu tenho que ter fé fé natural para entrar dentro de um avião confiar naquele homem que eu nunca vi na vida ele está lá no comando daquele avião eu vou lá pago a minha passagem pago caro entro dentro de um avião mais duzentas trezentas pessoas que eu preciso confiar que nós estamos à disposição de um homem que nunca vimos ele tem que estar lá dentro eu não sei quem é eu tenho que chegar no ponto de ônibus comprar minha passagem para o Rio de Janeiro e entrar dentro daquele ônibus e eu não sei quem vai me levar para o Rio de confiar que eu comprei uma passagem para o Rio de Janeiro e tem lá dentro do ônibus um homem que conhece o caminho e vai me levar para o Rio de Janeiro isto é confiar tem que confiar não se eu chegar na porta do ônibus e diz olha o senhor vai para o Rio de Janeiro eu vou então eu vou entrar e ele for para outro lugar eu tenho que confiar que ele vai me levar lá eu tenho que confiar que aquele avião vai chegar agora eu tenho que saber também irmão tem que saber também que existe a fé sobrenatural aquilo que por exemplo se o médico olha para você e diz assim olha você precisa de um transplante de coração puxa vida vamos fazer uma junta médica e vem mais uns quatro cinco e mede aqui e mede lá e tal você precisa do transplante de coração tem que transplantar tem que trocar o coração você tem que confiar nisso é verdade pegar o seu corpo se não tiver um plano de saúde mais uns dez mil reais ou duzentos mil trezentos mil e pagar para o cara arrancar o seu coração e por outro ainda que você chegue lá e diga mas eu sou crente eu já entreguei meu coração para Jesus ele fala mas eu quero tem que tirar está estragado tem que pôr outro de quem que você vai pôr não sei vai ter que trocar e você tem que acreditar nisso verdade ou não você confiar mas se você tem uma fé sobrenatural você pode dizer mas eu tenho um médico que conserta esse sem tirar do lugar você pode confiar no médico mas crê em Jesus e no dia seguinte você está aqui irmãos eu quero agradecer a oração dos irmãos que eu voltei no médico e está tudo bem amém isto é admirável amém o Jesus que você serve o Jesus que eu sirvo o Senhor que vem nos buscar Deus abençoe a cada um que a nossa fé seja acrescentada pela sua palavra glória a Deus maravilha diga maravilha a vitória nossa pelo sangue de Jesus fiquem fiquem em pé meu amado Deus abençoe no nome precioso de Jesus basta somente uma palavra diga após mim esta frase basta somente uma palavra e o meu criado sarará amado olha fé na palavra não há cura sem esses dois elementos importantes né fé na palavra a palavra é a base da cura a fé e a palavra não é é a base da cura não há cura sem acionamento desta fé sobrenatural e também na palavra amém igreja o que gera fé é a palavra o que gera cura é a palavra amém igreja Deus abençoe nome de Jesus pastor Antônio Larente Deus abençoe pelos seus ensinamentos há muitos anos pastor Larentes tem ensinado ensinado e é importante a gente ouvir a experiência aliás a palavra quando Jesus diz não encontrei em Israel tamanha fé não é isso ou tanta falou tanta tanta não encontrei esta palavra no original encontrar é uma experiência não é somente encontrar estar frente a frente mas é no sentido de ter uma experiência Jesus está dizendo olha nunca tive uma experiência de ver numa outra pessoa tanta fé não é então é uma experiência na vida a vida espiritual a vida cristã é uma experiência diga após mim a vida cristã é uma experiência falou aqui hoje se a gente não experimentar não colocar em prática fica na teoria e cristianismo não é teoria cristianismo é experiência é vivência é vivência amém igreja é passar por uma experiência e o que você tiver em qualquer dificuldade eu aprendi recentemente e diante de qualquer situação adversa você só toma decisão com base em princípio qualquer situação adversa você toma decisão com base em princípios não com base na emoção não com base na eu ouvi dizer que é assim você só tem que tomar decisão com base em princípio princípio não se muda o que o pastor Laurentiis falou aqui sobre a fé é princípio amém igreja e não pode mudar diga após mim grave esta expressão diga assim em qualquer diversidade da vida só podemos tomar decisão com base em princípios amém Deus abençoe a todos em nome de Jesus terá ensaio com as nossas irmãs terá o culto com o Dino terá ensaio amanhã amanhã é feriado em Santo André é verdade amanhã é feriado em Santo André não é? o pastor João está aí da nossa igreja lá em Riviera está aí presente o pastor José Soares está presente cadê José Soares a sua Rebeca Deus abençoe amanhã o pastor José Soares estará pastor Arthur e o pastor Urbanese estarão dando posse a este obreiro lá na congregação do Jardim Riviera em São Bernardo do Campo está certo? é Santo André Santo André Santo André quase divizazinha Santo André amém? Deus abençoe irmão José José Soares depois a gente vai lá primeiro vai o Arthur e o Urbanessa e a Pazigua e faz aquele depois que tiver calma eu vou lá tá bom filho? mas está tudo calmo lá estou brincando Deus abençoe em nome de Jesus e o trabalho segue sábado nós estaremos aqui quinta quinta-feira como disse fim não é? sexta-feira oração aqui no Braseiro 19h30 sábado às 18h confraternização com o corpo diaconal aqui nós queremos todos os diáconos aqui da sede o corpo diaconal cooperador e cooperadora diácono diaconiza e sábado às 18h uma palavra breve direto para diaconato aqui da sede depois subiremos ao salão social para os que adquiriram o convite é limitado já vendemos todos eu vou dividir o meu prato com os diáconos que não compraram a gente sobe lá e eu comprei eu nem sei se eu comprei comprei então tá bom Deus abençoe a todos em nome de Jesus pastor Larendes muito obrigado aplaudo o senhor pela vida do pastor Larendes tem mais água pastor pastor Larendes vai dar benção apostólica em Petra benção apostólica pastor Larendes Deus abençoe eu já tenho ido algumas vezes em Vila Alpina que o pastor Larendes me convoca recentemente estivemos lá aliás cadê aquela o pastor Larendes nos trouxe a mensagem que nós ministramos lá no último é bom no mês de março mês de março mês de março os fundamentos do ministério cristão esta mensagem nós falamos sobre vocação e submissão tá no youtube tá no youtube você poderia localizar e ouvir essa mensagem tem muitas experiências mensagem tremenda Deus falou poderosamente conosco o máximo depois você localiza e nós vamos passar pra cada dirigente de congregação essa mensagem vocação e submissão é primordial para o exercício do ministério cristão amém igreja Deus abençoe pastor Hélio Dias a paz do senhor para os irmãos com a consciência dos meus pastores aqui eu quero passar a benção apostólica que rege a nossa a nossa reunião em tudo né você pode posicionar suas mãos que a graça de nosso senhor Jesus Cristo o grande amor de Deus nosso pai e a santa comunhão do espírito de Deus seja com todos nós povo do senhor juntos podemos dizer amém amém Deus abençoe a todos obrigado parabéns pela ministração e cajado é aplicação o olhinho meu Deus o olhinho se é algum irmão rapaz já depois você dá uma olhadinha lá no youtube tá aí depois eu vou fazer o mistério quem sabe é naquele mesmo esquema pra está eu vou fazer 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 a minha eu vou fazer Obrigado.